Olá pessoal, tudo bem? Matheus Camargo aqui, trazendo uma ótima oportunidade num sítio aí de aproximadamente seis alqueires, com uma bela entrada, algo em torno aí de 600 metros de um vilarejo que conta aí com mercearias, bares, também tem lanchonete, escola, igrejas, então assim, bem localizado, algo em torno aí de uns oito quilômetros da cidade de Baiti, então bem pertinho, aqui já é estrada mestre, então estrada em constante manutenção, mesmo você tendo aí teu carro 4x2 em dia de chuva, não precisa se preocupar. O que que é um diferencial dessa propriedade? Além de ter café, ter pasto, a frente inteira dela, pessoal, ó, de alambrado, ó, é um pilar de concreto, então é um lugar realmente bem bacana, tem aí uma grande área que serve pra plantio, né? né? Então é um lugar realmente bem gostoso, tem casa pra caseiro, tem secador, a parte de jardinagem dela aí também, bem bacana, deixa eu encostar o portão aqui. Então assim, é uma propriedade bem diferenciada, então aqui a gente tem a casa do caseiro, com um pouco de flores aí, né? tem uma jardinagem mais básica, deixa eu ver se o pessoal conseguiu deixar aberto aqui pra nós, ah não, tá fechado aqui, mas depois eu vou fazer um tempinho só mostrando aqui. Então é uma casa de caseiro aí que tem dois quartos, sal, cozinha, uma lavanderiazinha aqui coberta, com a garagem, né? tem a escada aqui que desce pra mangueira, uma mangueirinha de gado aqui. É um lugar bem gostoso, pessoal, é uma região aqui de baitinho muito boa, só que tem uma mangueirinha mais simples, né? mas que já serve de abrigo dos animais, tem até um cavalinho ali dentro, pra baixo que vai ter uma represa, que logo eu vou mostrar pra vocês. Essa árvore também, que é uma bela árvore que serve tanto de sombra pra família, como também dos animais, né? Ó, unhinho de cana, né? Pra você que gosta de garrafa, você pode estar utilizando. E aqui, pessoal, a gente tem um dos outros galileiros, né? Um lugar bem aí que dá pra colocar bastante frangos aí. A câmera vai entrar e mostrar pra vocês aí um pouco melhor. É um lugar que você vai cair com a estrutura até boa, né? Precisando de alguns reparos aí em algumas partes, mas no geral, excelente aí pra você manter o seu animal bem fechado, né? Às vezes de cachorro entrar, né? Você já consegue tá fechando. Aqui a gente tem uma porteirinha pra você, às vezes, pegar o cavalo aí, né? Levar pra cavalgada. E aqui, ó, tem um portãozinho lá na frente. Então você pode estar entrando aqui com o seu, às vezes, seu carro de boi aí e pegando com o animal aqui. Então vamos subir, mostrar um pouco mais pra vocês aí da propriedade, né? Então assim, você que pensa em mexer aí com agricultura, terra é excelente. Tem aí, como eu falei, café. A principal ponte de renda hoje daqui é o café. Tem um café um pouco mais velho nessa parte aqui da propriedade. Depois a gente vai chegando do outro lado, que vai ter já um café mais novo. Foi plantado recentemente. Então aqui, ó, vou mostrar esse cafézinho aqui pra vocês. Ó, como é que tá? Café eu praticamente tenho que tomar todo dia. Mas falando em questão de mercado... Não vai me dar cair nem... Em questão de mercado, ó, é um produto que tá, vou dizer assim, sumindo. Mas tá diminuindo a quantidade de produtores. Porém, tá aumentando o número de consumidores. Então isso vai fazer o quê? Com o café acaba se valorizando ainda mais. Então vai subir no preço. Então... Se torna um produto muito rentável. Não que já não seja. Mas a tendência é que o valor suba ainda mais. Aqui, pessoal, a gente tem o secador. Porém, o proprietário tá passando veneno. Então o que eu vou fazer pra vocês? No final do vídeo, eu vou mostrar em detalhes, né? Tanto essa parte do secador, Como também a casa do caseiro. Então isso aqui vai ficar pra vocês. Ó, aqui já tem uma rampa pra você... Né? Trazer aqui os sapos de café. E colocar no caminhão, na sua caminhonete. Olha que legal, pessoal. Colocar aqui também na mangueira. Mangueira enorme. Colocar nos balanços aí, pra as criançadas dar uma brincada, se divertir. E aqui a gente tá chegando aqui na parte da casa. Casa principal. Pés de pêssego. Aqui tem bastante frutas nessa parte lateral. Então goiaba, laranja, polcã. A última vez que eu estive aqui, bastante polcã. Tangerina, né? Então eu sentei bastante frutas. É um lugar realmente bem praforço. Tem aí. Coloral também, ó. Coloral virou uma bígda, uma árvore. Vou mostrar pra vocês. Ó. Coloral. Aqui foi feita essa canaleta também, ó. De cimento. É pra água, né? Tá saindo. E aqui a gente tem a parte da casa. Uma sala já no início, né? Então tem essa pequena varandinha. A sala. Do nosso lado esquerdo a gente tem o primeiro quarto. É um quarto aí que cabe a cama de casal. Um guarda-roupinha pequeno. É um quarto com tamanho bacana, né? Não é muito grande, mas já é de grande ajuda, né? É uma casa que tem quatro quartos. Aqui a gente tem o segundo quarto. Inclusive tá com duas camas, né? Uma cama de casal, uma cama de solteiro. Então você que tem uma família grande, é uma ótima opção pra você. Aqui a gente tem mais um quarto, pessoal. Esse quarto bem espaçoso. Olha o tamanho da cama. Tem espaço pra guarda-roupa. Aqui a gente tem a vista aqui pra parte da vegetação, né? Então ali a gente tem uma caixa de água que é de mina. Tem aí, né? Um espécie de fruta. Vou mostrar pra vocês, ó. Estrutura aqui, né? De metal com um... De alumínio, né? Com vidro. Beleza transparente. Lembra um pouquinho do blindex. Aqui pra passar uma segurança. Consegue ver também, né? Dos dois lados ali. Você contemplar a vista, né? E aqui a gente tem mais um quarto, né? Que é um quarto suíte. Ó, vou mostrar pra vocês. Então, guarda-roupa, tem a parte da TV. A cama de casal. Aqui a gente tem uma... Uma porta aqui francesa. Pra você... Né? Que busca esse contato com a natureza aí. Tá vendo espécie de café. Às vezes os passarinhos aí no final da tarde, na manhã também. E temos aqui também um banheiro. Essa parte aí seria interessante, às vezes, fazer um deck. Fazer um deck ali pra você, às vezes, acordar de manhã, tomar um café ali. Seria uma opção bacana. E agora eu vou mostrar um pouco do banheiro. Banheiro aí da suíte. Então é uma casa com quatro quartos. Quartos de bom tamanho. Banheiro social. Mais esse banheiro aí aqui da suíte. É um lugar que já tem o Wi-Fi também, já instalado, né? Olha, fazendo bolachinha. Bolacha de nata. Bolacha de nata aí, pessoal. Escortinho de nata. Olha que cozinha bonita. O bom que é o quê? Ela é bem arejada. E também, o quê? Tela pra ele tá, né? O mosquito tá entrando. Então você fecha o Glydex. E você, né, tem aí a vista baixamente 360 aqui. E olha que legal aqui. Aquele é da própria, do próprio sítio mesmo ou vocês que compraram separado? Esse eu comprei. Comprou? Esse eu comprei. Ah, legal. As panelas aqui de ferro, pessoal. E tem que ter, né? Parte do sítio tem que ter um algo mais rústico, né? Deixa bem mais bonito. É, claro. É. Ó, pessoal. Vou mostrar também a questão do fogãozinho a lenha. E, ó, tudo bem feito, bem caprichado, com granito. Né? A questão da portinha aqui também, pra deixar bem bonitinho. Fica excelente. Ó, aqui a parte da lavanderia. É, também pode usar aqui também? Uhum. Ah, não. Faz parte. Lavanderia. E aqui a gente tem o banheiro social, pessoal. Banheiros também. Banheiro no acaso muito demais, né? Se tiver 10 banheiros, olha, nos 10. Da maior casa grande como essa. E, ó, pessoal, aqui a gente tem um ferreirão. Ferreirão. Ali a gente tem a parte... Que tá... A charrete. E também serve como garagem. Um tamanho bacana. Então você tem, além do secador ali, você tem também essa parte do terreirão pra você que você tá ali cuidando do seu café. Bastante pés de fruta. Aqui a gente consegue ver banana, manga. Tem... Coqueira ali também. Ah, vai ficar as câmeras de segurança também. Ah, legal. Aí, pessoal. Duas câmeras de segurança aí também. Uma no secador. E outra aqui. Na parte da casa. Vou mostrar um pouco da cunha aqui também. Piso bruto aqui no chão, né? Tem uma estrutura bem cuidada, né? Uma estrutura boa. A gente tem aí ternitão novo. Madeiramento excelente. Alvenaria. Então... Ó, com chave. Tudo certinho. Segurança não quer demais, né, pessoal? Vamos dar uma volta aqui. Vou mostrar pra vocês agora um pouco da parte do café. Então, vamos ir ali mostrar um pouco da Estrada Médica também, né? E, ó, pessoal. Bastante aqui, ó. Árvore ornamental, né? Tem outra aqui também. Amora. Amora ainda tem, ó. Pega aqui. Amora. É um lugar gostoso, pessoal. Já estive aqui em outra oportunidade. É um lugar que fica bem gostoso, né? Então, você que tá querendo tranquilidade, busca uma área, tanto pra morar, como também pra te trazer uma renda, é uma ótima opção pra você. Próxima cidade. Cidade de Baiti hoje, deve ter algo em torno de uns 35. Eu risco de dizer até uns 40 mil habitantes, porque é uma cidade folocomercial. Então, recebe muita gente, tanto pra trabalhar, como pra fazer compra. A gente tem grandes variedades de mercado também. Então, tem gente que fica aqui meio com receio. Poxa, mas eu vou sair daqui de uma cidade grande pra uma cidade pequena, não vou conseguir achar nada no mercado. e você se engana. Entendeu? Porque, às vezes eu vou fazendo os atacadões aí, e eu chego, às vezes tá bem mais caro o produto do que aqui. Então, assim, você tem a tranquilidade, você não tem aquele estresse de trânsito, de violência, e você tá num lugar que tem uns preços bons também, nessa questão de mercado, questão de médico, cada vez tá vindo mais especializações, né? Vários médicos aí pra cuidar da tua saúde. Então, é um lugar bem bacana mostrar pra vocês. Olha a bela vista que a gente tem aqui. Essa parte um pouco mais alta aqui do síndico. Então, você consegue ter uma vista bem bem distante, né, pessoal? Das colinas. Um lugar realmente bem gostoso. Vizinhos aí mexendo com estufa, com uva, gado. Então, pessoal, é um lugar que ele te dá um leque de opções. Tanto pra mexer com agricultura, pecuária, tem algumas partes que tem um pouco mais de caída, como seguir a linha da pecuária. Criar um carneiro, outras partes que você pode estar utilizando aí pra agendar pra soja. E, ó, pessoal, cafezinho, arregado. A terra aqui, ó. com a terra mais vermelha. Então, assim, é um lugar bem gostoso. Depois vou estar mostrando também algumas imagens aéreas pra vocês. e como eu comentei um pouco aí a questão de uva, aqui tem uma parte bem alta da cidade, então, favorece, né? E a questão também do quê? O clima. A gente tem um clima que não é patrão, não é tão quente, na época do inverno, também não é tão frio, porque é um clima, vamos se dizer, 25 graus, uma média aqui anual, aqui na nossa região. e fique a vantagem também, mesmo em um dia mais quente, sempre tem um ventinho por conta da altitude, Então, você pega arregado, eles estão de 1.040, 1.100 metros do nível do mar. Então, é bem bacana. Ó, só pra vocês, como eu comentei no começo do vídeo, a frente dela, alambrado e, ó, palanque aqui de alvenaria. O resto da vida, né, irmão, apodrece, só se eventualmente se quebrar, né? Se você quiser soltar com a porra, fique tranquilo, cuidado. É bem bacana. Ó o pezinho, só. Tá ligado. e, ó, na primeira vez que eu vim aqui, eu já pensei às vezes fazer uma casa perto da mata e aproveitar essa bela vista aqui das colinas. Olha que vista magnífica, pessoal. É um lugar que eu me deixo muito bonito. a casa ela já tá aqui, ó. A casa tá aqui perto dos coqueiros, onde a gente estava logo, né, no próximo tempo atrás, aí. E é um lugar pra quem tem coragem de trabalhar. É uma ótima opção. realmente bem gostoso. Aqui, pessoal, o ônibus escolar passa aí na frente. Você que tem filho de idade aí entrando na faculdade, a gente tem aí algumas faculdades tanto semifresencial, presencial e também a distância. Então, direito, pedagogia, enfermagem, padronomia, a gente tem ali bastante opções. Agora a gente tá no meio do dia aqui, não tem tanto passarinho. mas a hora que a gente chega de manhã ou fim de tarde é a coisa mais linda. Pedrinho pequeno de manga. é café, hein, pessoal, bastante. Bastante, bastante. quanto mais você anda, mais você fica visto. Daqui, dá pra ver também algumas casas ali do vilarejo. a cama dá pra conseguir pegar. Vamos seguindo, pessoal. A área aqui é grande. Ó, aqui tem um caminho de água aqui, vamos dar um punho. Vamos seguindo. A propriedade segue mais um tanto aqui. Vamos dar uma caminhada. pra cá. Tem um café que é grande, Bem maior que, ó, esse bonito que tá. Quase. O café também aqui na nossa região é bem valorizado. tem uma terábica. Consegue aí fazer uma renda bem bacana. Uma cidade que basicamente foi formada, né, pro produtor de café. O pessoal vem de Minas. Vou deixar pra vocês aqui, ó, também. Banana chega a estar perdendo aqui. três cachos bonitos aí. Deixa eu ver. Vamos dar uma volta por trás da árvore aqui. Ó, mais banana. Não quero muito procurar. Aqui já tem a mata, né, como comentei anteriormente, que é a divisa aqui da parte de cima. Aqui foi feito uns caminhos aqui, pessoal. Pra água passar. Vamos ver se nós achamos um trecho mais fácil pra nós passar. Aquele pra cima. Aqui. Vamos andando. Pessoal, vamos seguindo aqui, mostrando a propriedade pra vocês. Beleza? 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, 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 tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aqui A gente vai chegar na represa, pessoal Como falei para vocês, uma represa bonita Tem tamanho bom, tem alguns peixes ali também Aqui a gente tem mais algumas linhas espalhadas por dentro dessa parte ali da reserva É um lugar bem gostoso Então, às vezes pegar, fazer um deckzinho Vem pescar aqui com a família, com o filho, com o teu pai É um lugar realmente bem bacana E aqui, a gente vai chegar a outra parte do sítio, onde tem aí os animais Vamos pular aqui, vamos pular aqui Quase Vê que vai cair, deita Bora aqui, a questão, onde vai repisar, hein Ó, já tem um esperando nós lá, hein Olha a câmera querendo cair com o celular, hein Aí, pessoal Vamos pular aqui E aí aqui a gente já consegue ver bem a parte da divisa vou mostrar para vocês então o final do café é aqui ela vai seguindo em linha reta vai até a estrada e ela desce e vai vindo atravessa a mata e sobe em linha reta daí até a estrada também então é uma excelente mesmo propriedade localização terra produtiva nossa, quero o que é fazendo festa ali resumindo um ótimo investimento essa parte aqui você consegue plantar bem aproveitar bem a propriedade então volto a dizer que é mexer com pecuária com agricultura aqui a gente tem uma ótima opção se você está assistindo até agora curte, comenta, se inscreva se tiver algo para a gente melhorar a gente vai melhorar se tiver elogios também estamos aí à disposição e olha aquela mesma cerca ela segue em linha reta aqui vai até naquela parte limpa onde está aquele sárvore maior daí ela vai seguindo até a estrada a estrada que a gente tenha um novo café uma área aí para plantio também deixa eu passar a câmera aqui por câmera man não vou pensar de dizer para vocês pessoal olha a vista que vista bonita a gente sempre tem perguntas do seguinte pô mas qual que é a cidade maior mais próxima aí dá um ponto de referência temos Londrina a 160 km Ourinhos já pertence a São Paulo aproximadamente aí 90 a 100 km então é perto você que vem de longe para visitar as propriedades uma sugestão para você estar fazendo pega um avião até Ourinhos Ourinhos você pode estar alugando o carro e vindo para cá conhecendo as propriedades olha uma vaquinha uma vaquinha de leite um lugar realmente bem gostoso para quem quer essa vida de campo de sossego para não ficar também sem falar tem mina ali naquela baixada onde você está vendo a mata então assim é um lugar que te dá um leque enorme de opções para você trabalhar para você tirar o seu sustento sustento da sua família vamos dizer que você tem filho em idade de iniciar no trabalho você pode estar fazendo isso a questão de agricultura familiar deixa eu mostrar as vaquinhas já tudo querendo fazer companhia outra coisa que eu não falei mas tinha bastante para tratar doce pessoal vou botar lá no outro cartucho de café lá aqui tem até uns pés de ovo espalhado abobrinha vou botar para vocês abobrinha com bastante espalhado olha o café um pézinho pequenininho já começaram uns grãozinhos mais vermelhos então banana tem até couve ali perdida no meio é um lugar gostoso é bom o vestimento é uma ótima opção e vamos pegando rumo aqui no sentido a divisa para vocês verem e aqui nessa parte de mineral praticamente um tapete para nós esse daqui é plano praticamente um tapete um pouco só de caída aqui até vai dar um pouquinho para mudar de foro para vocês pegar bem ó ela já fica mais mais argilosa vamos pegando rumo aqui batata doce o bom dessa parte aqui é o que é uma terra mais fofa para você estar trabalhando ó sem dificuldade você consegue estar mexendo nela um pézinho de café novo ó porque aí está brota agora eles vão pegando rumo aqui até a parte da divisa milho também plantado mas isso a gente já vai já vai falar para vocês beleza agora eu vou continuar o vídeo aqui mas ir mostrando a propriedade tchau Então pessoal, aqui já é a divisa e aqui nós vamos seguir em linha reta até a estrada. Aqui já é um café mais novo, um café mais novo, olha, você vê que bonito, rapaz do céu, o trem está carregado, hein, trem está carregado, carregadíssimo, é um lugar bacana, olha o milho, o milho está quase um jeito já, soltando os cabelos aí, opa, olha o cafézinho aqui, olha, que bonito, parça azul, sei que é bonito demais, Olha, a região nossa é formada bastante por agricultores de café, é de abóbora, moranga, rodoce, Aqui seguimos reto de novo, aqui a gente já está na beira da estrada, daqui para cá, pilar de alvenaria de concreto e alambrado. Então só isso aí, rapaz, fica uma nota, vou deixar de recadinho desse jeito, pés de banana, banana de nanica, maçã, prata, manga, muita variedade aí de frutas. Aqui seria também, né, interessante fazer uma estufa, né pessoal, o pessoal está começando a aderir nessa região aqui da cidade, Baiti, questão da estufa, alguns estão aí voltando a investir também na parte de frango, né, fazendo as granjas, mas a área ela é excelente. A estrada aí, a estrada é excelente, você viu como é que a terra é boa? Olha, olha esse, fica lindo. Está bonito demais. Ó pessoal, vou pegar aqui por cima que a câmera acho que vai ajudar melhor para vocês. Essa parte aqui, ó, você pode estar usando para plantar, né, às vezes fazer uma outra entrada aí, utilizar como represa, né, ter um pedacinho de água ali, que é água de mina, pessoal. Aqui o pessoal, há um tempo atrás, foram cavucar tentando achar calcário e brotou uma mina ali. E essa água aí, ó, pouca vegetação em volta e aí não seca. Então isso aqui não é água de chuva, pessoal, se der uma água de mina. Então, às vezes você pode pegar a brina aí e fazer uma big de uma represa, rapaz. Olha a vista, imagina se você está pescando aqui. Uma bela de uma represa dessa. Dá para comprar até um barquinho para brincar. Criançada aí, nadar, se divertir, curtir a natureza, né. Essa é a vantagem do sítio. Você trabalha, daí você está cansado, você para, olha para uma vista dessa. É uma região muito abençoada por Deus. Não tem como você não gostar. Vamos, vamos, vamos pegando o rumo aí, pessoal. Vamos vendo mais a propriedade. Tem muito, 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 muito café. Com a terra aqui, ela está começando a ficar um pouco mais escuro. Então, a parte você vai adentrando no meio dela, vai ficando mais escuro. Bom, se você chegar mais, se você chegar mais perto da água, vocês verem mais de pertinho. O pessoal colocou até uma bomba, pelo jeito aí. Olha o cano aqui, para ajudar a irrigar. Aqui. Nossa. Tem uma área para plantio, uma área para lavoura, para pecuária. Uma área com água. Está aqui. Serra boa. Serra produtiva. Boa topografia. Boa topografia. Vista panorâmica. Frutas. Casa. Você tem tudo aqui na sua mão. É só você saber como você vai querer trabalhar com a terra. Mais de pertinho, tá? Mandioca. Abóbora. Tem de tudo aí, pessoal. Mandioca. Batata doce. Tem as outras. Quem é profiteira aí, gosta de ir na academia. Faz exercício na enxada. E já tem a batata doce ali. Bastante feio de goiaba espalhado também, pessoal. Mandioca também, mano. Por essa banda para cá, está começando a ter mais mandioca. A gente está quase chegando na frente da propriedade e eu vou mostrar para vocês, como já foi falado, a parte da casa do caseiro e do secador. Beleza? Vamos para mim o caminante. Ó. A entrada vai do lado. Milho. Milho aqui já até passou da hora, como você disse. Milho. Na divisa aqui, ó. Na verde estrada. Mais manjota plantada. Milho. Quase no ponto aí também já para colher. Ó. Cafézão aí, ó. O que é esse no café bom que está dando para cá? Parece que a cada ano está melhorando mais. O pessoal vendendo para fora. aqui, né? Não sei se vocês chegaram a reparar também. Boa parte da propriedade tem o póster ali, ó. Passando energia, né? Então, vamos dizer que você queira fazer alguma outra casa, algum outro lugar. Anta lá no alto. Você pegar do ponto esquerdo aqui, tem energia passando. Como lá no ponto também, do lado direito. Olha aí. Olha, quem gosta de pimenta. Ó. Ó, uma vermelhinha aqui, ó. Pimentinha é bom também. Fazer um molhinho. Ó, pessoal. Mais um portão. Aí você está adentrando com a tua caminhonete aí para pegar o feijão. Vai. Pra pegar a parte do café. Ó. Uma porterinha. Abacate. Rapaz, tamanho do pé. Olha aqui, Fábio. Carregadinho, rapaz. Olha lá em cima. Tudo carregado. Porque um dia ela vai ter que vir para cá fazer uma visita para quem comprar, hein? Amora. Mais amora. Quatro pés de amora, pessoal. Quatro pés de amora. E aqui a gente chegou. E na frente aqui no início da propriedade. Aquele portãozinho que eu falei para vocês. Da estrada que vai até lá na divisa para você estar pegando o seu café. Então agora vamos dar um peito aqui, pessoal. E voltamos agora mostrando para vocês a parte da casa do caseiro e do secador. Valeu. Tchau. 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 Tchau.